A ginassa quiser utilizar, pode, mas também não é obrigatório. Estamos aguardando a nota então da Júlia, né, trazendo esse novo elemento para a sua apresentação na trave. Ela já vai para a liderança do aparelho com 13,333. 13,333 e agora a nossa torcida fica com a Lohane Oliveira. Vamos juntos! Tchau! Tchau! Ah, Lohane! Nesse minuto e 30 de apresentação, não, Lohane, levanta a cabeça, menina. É um acidente de percurso, né? Eu sei que bate a frustração, né, Dai? Demais, né? Pois é, acho que além da questão da queda e de todo o esforço, toda a dedicação que ela fez para dar o máximo dela, estava tudo bem, né? Estava tudo muito bem, tudo fluindo bem. E aí na saída da trave acabou acontecendo a queda da Lohane ali. E ela também tem nos pés, ela tem uma facite plantar muito forte. Então ela tem dores ali no pé. Pode ter forçado um pouquinho, mas a gente vai torcer bastante. E é recuperar agora e pensar no solo, né? É difícil para a gente ver o choro do atleta. A gente torce aqui do outro lado e os treinadores também para ficar tudo bem, para dar tudo certo. Porque eles treinam tanto, né, Jader? Treinam tanto, se dedicam tanto, que o que a gente mais quer é que todo mundo vá bem e que todo mundo termine bem com sua integridade ali. E aí